Bom galera, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E bom, hoje eu vou estar trazendo um bug muito, muito estranho que aconteceu no meu jogo O que que acontece? Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas no final da partida O cara leva a minha torre, né, eu fui assistir o replay O cara ganhou a minha torre sendo que eu que ganhei a coroa, como vocês podem ver aqui eu tô com uma coroa Eu vou mostrar o replay pra vocês, então antes de eu mostrar o replay já deixa o seu like Já se inscreva no canal, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Então eu vou mostrar de novo pra vocês aqui Então aqui começa a partida, né, o cara vai começar atacando o arqueiro mágico deles, como vocês podem ver E eu só mandando emote, só emote toda hora Mas vocês vão ver o final, que estranho galera, é bem estranho mesmo o final Olha lá, ele jogou e vai jogar a domadora Eu jogo o mago em cima, o mago não, o mega cavaleiro em cima e jogo o mago de gelo aqui atrás ecoado Logo após ele joga a torre inferno bem ali no canto do meio, do lado dele E aí o mago de gelo começa a atacar, só que ele acaba morrendo também pra torre inferno Nossa, meu negócio tá falhando aqui Ele acaba morrendo pra torre inferno Só que a torre inferno já acaba E eu mandando um monte de emote ali Que nem louco Aí ele vai atacar a bruxa lá atrás da torre dele Vai, taca Ele vai atacar galera Tacou E eu vou atacar a bruxa mãe atrás da minha torre Logo após ele vai lançar o príncipe E eu vou atacar a bruxa do outro lado E vou jogar o tronco Beleza E aí, logo após isso, eu vou jogar o mago elétrico E aí começou um combo muito forte Só que aí o que que acontece Ele joga o exército de esqueleto E a bruxa mãe começa a lançar um monte de negócio pra transformar em porquinho Só que aí ele joga bem em cima o mega cavaleiro e mata tudo Logo após eu jogo o spike na frente da minha torre do rei E aí começa a atacar o mega cavaleiro dele E olha o tanto de dano que ele tá atirando da minha torre da princesa Fica só observando E pronto, o spike matou Tudo bem Agora ele vai jogar o arqueiro mágico Pra poder já lançar a torre inferno de novo E eu lanço o mega cavaleiro É o mega cavaleiro? Acho que é o mega cavaleiro que eu ataco Não, eu não ataco nada dessa vez Eu lanço o mago de gelo Pra tentar segurar a spike Só que eu não consegui E então galera, espera aí Deixa eu despausar aqui pra vocês continuarem vendo Eita Ah lá galera E aí eu jogo o mago elétrico Pra tentar defender essa domadora E aí logo após eu jogo o tronco Pra tentar defender tudo isso daí Só que aí logo após ele joga o mega cavaleiro Bem em cima de tudo de novo E acaba matando E eu jogo a spike de novo Sendo que eu não tinha jogado Eu não joguei essa spike Aí eu jogo a bruxa sombria Logo após disso E aí o mega cavaleiro começa a dar dano na minha torre Só que o arqueiro mágico já tá dando ali E aí eu mato tudo Com as cartas Ele joga a torre inferno novamente Pra tentar acabar com tudo Eu jogo o mago elétrico E ele joga o exército de esqueletos Olha só agora galera Vem a parte engraçada O meu mega cavaleiro tá prestes a morrer Ele vai morrer Olha só E ele vai jogar o mega cavaleiro de novo E o meu spike nem consegue atacar Só que eu começo a mandar um monte de emotes aqui embaixo Olha só Manda obrigado Só que aí ele vai atacar a minha torre da princesa E ele vai ganhar a torre Esse que é o pior Olha lá Ele ganha a torre Só que eu que ganhei o jogo Agora fica vendo o final Eu que ganhei Então isso é um bug muito estranho Eu não entendi nada Na hora que eu tava vendo o replay Minha mente bugou do nada Sabe? Porque eu não entendi Sinceramente Essa partida foi louca Porque o replay mostrou que ele ganhou Só que eu que tinha ganhado Não sei se vocês entenderam Então assim É bem louco Então eu trouxe o vídeo de hoje pra vocês verem Esse bug louco Louco Que eu nunca tinha visto Foi a primeira vez que eu vi esse bug O cara conseguiu ganhar a torre E eu que ganhei Então O pior é que se a gente colocar pra assistir de novo Vai continuar dando esse bug No final Ele vai acabar ganhando Eu vou pular o vídeo aqui Pra mostrar pra vocês o final Então galera Aqui estamos no finalzinho Da partida Né? Eu vou deixar bem aqui Bem devagarzinho Pra vocês continuarem Vendo o que deu galera Olha só Fica velho Ele ali O mega cavaleiro atacando O exército de esqueleto E olha só agora galera Que loucura Olha só isso O spade vai morrer Só que agora Começando a lançar um monte de emotes Falando obrigado E tudo mais Só que aí o cara Começa a ganhar A partida Olha lá E o cara ataca O mega dele E o mega Vai ganhar a torre Olha só Ganhou Só que aqui Como vocês podem ver Vocês viram que apareceu A coroazinha Que ele que ganhou Só que no caso Eu ganhei Então é muito louco Isso daqui Eu não estou entendendo É nada Como vocês podem ver Aqui já está ficando cheia A memória do meu celular De novo Eu ia jogar umas partidas Com vocês Mas não vai dar Né? Não vai dar pra jogar Esse deck aqui É muito bom Eu aconselho vocês A fazerem Porque é muito bom Pra você que tem A bruxa mãe O mago de gelo Essas cartas aqui Eu recomendo muito O espelho Essas cartas aqui São muito boas Tanto pra defesa Quanto pra ataque Então eu aconselho Muito vocês A fazerem esse deck O vídeo vai ficando Por aqui Foi bem curtinho mesmo Foi só 5 minutos Pra mostrar esse bug Louco Pra vocês Que acabou de acontecer Comigo Ok? Então é só o bug Do replay mesmo Então a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado Por vocês terem assistido O vídeo até o final E eu estou indo nessa Vou tentar conquistar A minha Ficha de troca lendária Pra mim conseguir trocar Pelo Mega Cavaleiro Porque eu vou passar ele Para o nível 11 Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui está o meu clã Só que o problema é que Já tem 50 pessoas Depois que tiver um espacinho aí Que eu trazer outro vídeo Que vocês verem Que tem espacinho aí Entra aí Ok? Estou indo nessa A gente se vê no próximo vídeo Assista o vídeo Que está aparecendo aí na tela Que eu sei que vocês vão gostar E até o próximo Valeu Falows E tchau Não editei Não editei esse vídeo No KineMaster Porque Eu só postei mesmo Nem tem intro Foi bem louco mesmo Foi bem pouquinho Mas está bom galera Estou indo nessa Tchau 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 Tchau